Neste sábado, 11 de junho, começa o Mata-Mata do Cariocão Sub-20. E logo de cara, um grande clássico pelas quartas de final. Flamengo e Botafogo. E você poderá ver esse jogão ao vivo e com imagens a partir de 8h30 da manhã. Então coloque o despertador e comece o sabadão torcendo pelos Garotos do Ninho. É pra comemorar! Flamengo e Botafogo. Transmissão 100% rubro-negra, só aqui na Flá TV. Fala nação rubro-negra! Nossas meninas do Nado Artístico estão prestes a embarcar para o Mundial da Modalidade, que acontece de 18 de junho a 3 de julho, em Budapeste. Das oito atletas representando o Brasil, quatro são do Flamengo. Que orgulho, hein, nação? A Flá TV veio até a Gávea conversar com elas e saber como anda a preparação para o campeonato. Confere aí! As atletas rubro-negras que estão com as malas prontas para a capital da Hungria são Laura Micucci, Júlia Catarino, Vitória Casale e Gabriela Regli. Este é o terceiro Mundial que elas participam e o segundo na categoria sênior. O campeonato, que estava suspenso desde 2019 por causa da pandemia, marca o início do calendário do ciclo olímpico para Paris 2024. Eu estou muito animada porque é uma competição muito grande e vai ser a nossa estreia pela sessão brasileira. E é sempre bom estar representando aí de novo nessa competição grande, tanto o Flamengo quanto a seleção. e espero que dê tudo certo. A gente está focando aí para uma final, nesse novo ciclo e que a gente estreie bem. Eu faço equipe, combo, highlight e D2Mistro, né? Na equipe tem duas equipes, D2Mistro tem duas equipes e a gente tem o combo e highlight, que são com dez meninas. É muito bom estar fazendo D2Mistro e tentando incluir D2Mistro nos Jogos Olímpicos. É meu terceiro Mundial, fui meu primeiro como júnior e agora é meu segundo como adulto. Vai ser minha estreia na prova de duetos e também na G-Equipe, que no meu último Mundial eu ainda dei só a prova de combo. Então é uma ansiedade, mas muito especial. Vai ser muito especial para mim, para a minha carreira. Com certeza eu vou crescer como atleta e pessoa também. Só orgulho para mim ter metade da seleção representando pelo Flamengo e meninas que estão comigo o tempo todo treinando comigo e representando tanto o Sangue Rubro Negro quanto a seleção brasileira. E, assim, é um peso, né? A gente acaba tendo um peso maior na seleção e isso é muito importante para a gente ali dentro e também nas competições. Ah, para mim é muito gratificante, né? Ter três amigas comigo nadando na mesma equipe. A gente nadou o Mundial, todas nós juntas também em 2019, na Coreia do Sul. Então é muito mais gostoso estar nadando do lado delas, né? Sempre mais especial nadar com quem a gente gosta com quem a gente tem afinidade. A gente já tem muitas histórias juntas então vai ser mais essa para a nossa conta. Então, a gente está treinando forte desde o início desse ano focadas, visando aí a final do Mundial e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Está sendo bem intenso. A gente tem treinado muito, muito, muito. A gente treina em torno de sete, oito horas por dia, né? Então eu espero que dê tudo certo e vai dar. E eu vou nadar seis coreografias, né? E a gente tem semifinal e final nessa competição. Então, se a gente for para a final em tudo eu nado 12 coreografias. Doze vezes, né? Então é muita coisa. Então a gente tem que treinar muito mesmo para estar preparada para isso. Lidando com muitos desafios, muitos obstáculos mas acho que no final vai tudo ser compensado. Então, a gente está muito animada, na verdade. É sempre bom estar representando a seleção brasileira e o Flamengo ainda mais numa competição tão grande que é o Mundial e tão importante para a gente. Essa vai ser a nossa primeira competição esse ano pela seleção, a nossa estreia nesse ciclo olímpico que começou agora e a gente está tanto ansiosa quanto animada para esse Mundial. É sempre uma das competições mais importantes que a gente tem. É uma competição muito grande então é uma competição que para a gente gera ansiedade, né? E poder representar o nosso país poder representar o Flamengo a bandeira do Flamengo a bandeira do Brasil é muito importante é muito gratificante. O Flamengo é nossa casa então é sempre para cá que a gente vai voltar para comemorar é sempre aqui que a gente comemora tudo curte tudo compartilha tudo então o Flamengo é uma grande parte da nossa história é onde a gente cresce e a gente é muito especial a gente poder levar isso lá para fora com a vestida na camisa do Flamengo. A preparação para uma competição tão importante exige foco e concentração ao máximo. Nossa vitória que o diga um pouquinho mais tímida ela optou por ficar mais como observadora durante as entrevistas. mas é claro que na hora de entrar na água ela mostrou que está mais do que pronta para o Mundial. Então é isso a gente deseja toda a sorte do mundo para as nossas meninas do dado artístico. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fla TV é mais Flamengo para você. Fla TV Fla TV Fla TV Fla TV Tchau, tchau.